O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram, Mestre, queremos que faça por nós o que não nos pedia. Ele perguntou, quem queres que vos faça? Eles responderam, deixa-nos um sentar à tua direita e outro à tua esquerda. Quando estivereis na tua glória, Jesus então lhes disse, Vós não sabeis o que me diz, por acaso podeis beber cálice que eu devo beber? Podeis ser batizados com o batismo, porque vou ser batizado? Eles responderam, podemos. E Ele lhes disse, vós beberéis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo, porque eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros de dez discípulos ouviram isso, indignaram-se como Tiago e João. Jesus o chamou e disse, Vós sabeis que o chefe das nações as opina e os grandes as tiranizam. Mas entre nós, não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser primeiro, seja o sinal de Deus. Porque o Filho do mundo não veio para ser servido, mas para ser humano. E dar a sua vida como resgate para a luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aceitar. Aproximemos-nos então, com toda a confiança, do trono da graça. Para conseguirmos misericórdia. E alcançarmos a graça. Chamadas por Deus, para ser bons cristãos. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser santa. E isso vai muito além. Além de uma prática. De uma boa conduta. De um terço bem rezado. Você foi chamado a morrer com Cristo. A passar pela porta da cruz. A passar e a subir esse degrau da cruz. E se configurar. Sim. O grande mistério da alma missionária. É justamente. Aquele, aquela que assume com propriedade a sua cruz. E segue Jesus. Pois não há glória. A direita glória. A esquerda do Cristo. Sem passarmos pela cruz. Sem assumirmos nossa cruz. Sem guardarmos o mistério da paixão redentora. Há um grande erro. Sendo disseminado por aí. Sobre a facilidade da fé. Sobre a passividade da fé. Muitos querem viver uma fé passiva. Uma fé reflexiva apenas. Achando que é só o erro. Não. Deus te chama. E a igreja. Ela faz questão. De ir como mãe e mestra. Pedagoga que é. Ela faz questão de guardar um período. Para nos fazer recordar. Eu tenho chamado. No mês de agosto. Nós falávamos muito sobre a vocação. Sobre o chamado. Cada um. Na sua pessoalidade. Na sua vocação pessoal. Uns chamaram-se padre. Uns chamaram-se casados. Família. Vida consagrada. A vocação da fé catequética. No mês de agosto. Nós falávamos muito. Na verdade da fé. Muitos querem viver. Uma fé passiva. Uma fé reflexiva. Apenas. Achando que é só o erro. Não. Deus te chama. E a igreja. Ela faz questão. De ir como mãe e mestra. Pedagoga que é. Ela faz questão de. Guardar um período. Para nos fazer recordar. Olha. Eu tenho um chamado. No mês de agosto. Nós falávamos muito. Sobre a vocação. Sobre o chamado. Cada um. Na sua pessoalidade. Na sua vocação pessoal. Uns chamaram-se padre. Uns chamaram-se casados. Família. Vida consagrada. A vocação. Da fé catequética. No mês de agosto. Nós celebrávamos. Na cada domingo. Uma dimensão vocacional. No mês. De setembro. A igreja veio e me falou. Olha. Desperta do que dormes. É tempo de você. Guardar a palavra. Esse tesouro. O mais sagrado. As escrituras. Se alimentar. Se nutrir desse pão. Que é o próprio Cristo. Eu sou a palavra. O verbo. Que se faz carne. Nós. No mês de setembro. A igreja vem e fala. Olha. Como é importante e necessário. Resgatarmos o valor da língua. Da oração. Da palavra. Da alexa divina. E tantas outras formas. Como a sagrada escritura. De estudarmos. Cristão. Cristão. Desperta. É tempo de você. Tomar a palavra. Que é luz para os passos. No mês de outubro. A igreja. As suas sabedoria. Nos fala. É tempo agora. De colocar em prática. Dizemos apostórios. Dizemos anunciadores. Dizemos missionários. Deus em Cristo. Te chama. Te forma. Te forma. E te envia. A sua fé. Não foi dada por Deus a você. Para encerrar em você. Para se fechar em você. Deus. Ele derramou sobre seus corações. O seu espírito. Para que possamos viver Cristo. E Cristo foi. Por essa igreja. O grande missionário. Aquilo que saiu. Ele nos chegou. A vontade do Pai. E Cristo. Que nesse anúncio. Brilhou a sua glória. Na cruz. No madeiro. Por isso. Mais uma vez eu digo. Não tem. Ter ressurreição. Ter glória. Ter vida plena. Sem tomarmos a responsabilidade. Da nossa cruz. E entender. Que essa cruz. Não é castigo. E entender. Que essa cruz. Não é vingança de Deus. Essa cruz. Que já foi. Tocada pelo Cristo. É sinal de expiação. Para que possamos. Como nos diz. A carta aos hebreus. Para que possamos alcançar. Misericórdia. E a graça do auxílio. A cruz. Com Cristo. Nos faz mais fortes. A cruz com Cristo. Nos faz mais fiéis. Por isso. Meus queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos. Crucificar. A nossa vontade. Para podermos assumir. A vontade de Deus. A vontade de Deus. De manhã. Meditando. E repletindo aquilo que. Ouvia do padre. Paulo Ricardo. Ele dizia. Nós estamos num tempo. Onde estamos. Tendo orações satânicas. Até mesmo sem saber. Como assim pai? Oração satânica. É. Porque a oração satânica. É aquela. Onde que a sua vontade. Tem que prevalecer. Exato. Na cruz. No madeiro. Por isso. Mais uma vez. Eu digo. Não tem como. Ter ressurreição. Ter glória. Ter vida plena. Sem tomarmos. A responsabilidade. Da nossa cruz. E entender. Que essa cruz. Não é castigo. E entender. Que essa cruz. Não é vingança de Deus. Essa cruz. Que já foi. Tocada pelo Cristo. É sinal de expiação. Para que possamos. Como nos diz. A carta aos hebreus. Para que possamos alcançar. Misericórdia. E a graça do auxílio. A cruz. Com Cristo. Nos faz mais fortes. A cruz com Cristo. Nos faz mais fiéis. Por isso. Meus queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos. Crucificar. A nossa vontade. Para podermos assumir. A vontade de Deus. De manhã. Meditando. E refletindo aquilo que. Ouvia do padre. Paulo Ricardo. Ele dizia. Nós estamos num tempo. Onde estamos. Tendo orações satânicas. Até mesmo sem saber. Como assim pai? Oração satânica. É. Porque a oração satânica. É aquela. Onde que a sua vontade. Tem que prevalecer. E Satanás. Ele queria isso. Que a sua vontade. Prevalecesse. E por isso. Ele foi expulso. Porque ele não quis servir. Ao filho encarnado. Ele não quis. Se colocar. Na condição. De mensageiro. De anjo. Para a criação. Dos filhos amados de Deus. E por isso. Se revelou. E muitas vezes. Nós. Nos colocamos. Mesmo sem saber. Nessa dimensão. De fazermos. Corações satânicas. Senhor. É a minha vontade. É o meu projeto. É aquilo que eu quero. Na hora que eu quero. Da forma que eu quero. E sem sofrimento. E sem dificuldade. Da forma mais fácil. Correndo. Nós estamos vivendo. Um tempo. Onde queremos. E a humilha. Pensa. É na dificuldade. Deus é bom. É na alegria. É na abundância. Deus é bom. Eu não posso achar. Que a minha oração. É que está mudando a Deus. Que a minha oração. Vai mudar o coração de Deus. Deus tem o melhor para você. Mesmo que você se encontre. Em situações difíceis. Ele tem o melhor para você. Não é ali. O lugar que você está. Que foi o lugar que Deus. Preparou. Planejou para você. E isso que nós precisamos. Ter forte. É essa fé. Madura. Que nós precisamos ter. Nós não podemos pensar. Que Deus é bom. Quando eu estou bem. Que Deus é mal. Quando eu estou mal. Quando as coisas não vão bem. Os pensamentos de Deus. Não são como o nosso. Por isso. Meus queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos. Precisamos. Crucificar a nossa vontade. Para que a vontade de Deus. Seja feita. E a vontade de Deus. Por meio de Cristo. Pela revelação. É que sejamos servos. Nosso dos outros. É que sejamos o primeiro a servir. O primeiro a amar. O primeiro a insistir. Quem somos nós. Para desistir dos nossos irmãos. Que erraram. Quem somos nós. Se Cristo. Aqui nós estamos. Na terceira explicação de Cristo. Ouvimos um domingo. Uns domingos atrás. Quando ele dizia. A paz da te de mim. Satanás. Lembra? A ocasião de Pedro. Quem mais pergunta. Ele perguntou. Quem mais. Em seis minutos. Ele diz. Mas o Messias. Mas depois que Jesus falou. O filho do homem. Precisa. Padecer. Seja entregue nas mãos. Aí Pedro chamou Jesus no canto. Falou. Não. Não vai te acontecer isso. Não vamos deixar aqui isso. Como assim? Não. Aí Jesus deu o tomate nele. Exorcitou ele. Né? Mateus 16, 23. Em outra ocasião. Ainda Jesus fala. O seu plano. O plano de Deus. A esperança. Quem engana. É uns ou outros. Somos nós. Que nos enganamos. Porque queremos o paliativo. Queremos a forma mais fácil. Deus não engana. Jesus não engana. Quem quiser me seguir. Ele não se é assim mesmo. Come a sua cruz. E bem segue. Ouvimos no domingo passado. Quando o jovem chegou diante de Jesus. E falou. Mestre. Como é possível para reinar. Alcançar a vida eterna. Jesus falou. Os mandamentos. Eu faço desde jovem. Desde pequeno. E Jesus olhou como amor para ele. E só pediu. Só te falta uma coisa. Pai. Vende tudo o que tens. Se distribui aos nomes. E aquele rapaz. Aquele jovem. Saiu da presença de Jesus. Entristecido. É o que acontece. Quando saímos da presença de Jesus. Só nos resta a tristeza. O vazio. E aquele jovem saiu. Mas como é possível. Ser salvo. Perguntaram a Jesus. Para os homens. Isso não é possível. Só para Deus. É Deus que salva. É Deus que ama. Mas para eu ser. Salvo. Amado por Deus. Eu preciso. Querer. Eu preciso. Assumir. Então queridos irmãos e irmãs. Nesta noite. Que você e eu. Que nós. Possamos pedir ao Senhor. Seja o certo da minha vida. Não me deixe desviar os meus olhos. Não me deixe desistir. Não me deixe vacilar. Desanimar. Eu não quero renunciar à cruz. Eu quero renunciar à minha vontade. Eu quero assumir a tua vontade. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui. Na terra. Como no céu. Eu quero dizer irmãos e irmãs. Que Jesus seja o centro da minha vida e da sua vida. E possamos ter salva missionária. Essa salva. Vem. Vendo aonde. Em qual realidade da sua vida. Você tem colocado a sua vontade. Os seus planos. O seu querer. Na frente da vontade de Deus. E quais são as motivações que tem te feito fazer isso. É o medo. É o receio. É a ignorância. A falta de conhecimento. Vai pedir ao Senhor. Eu quero crucificar a minha vontade. E me unir a ti. Que seja feita a tua vontade. O teu querer. Eu não quero mais. Ter essas orações satânicas. Onde que só a minha vontade precisa. E deve prevalecer. Só o meu querer. Não. É a tua vontade. Me coloca onde tu quiseres Senhor. Me envia para onde tu quiseres Senhor. Aqui estou. Só te peço. Achei-me um verdadeiro adorador. Um servo fiel. Dá-me a alegria da salvação. Dá-me um espírito decidido Senhor. Só não permita me afastar de ti. Só não permita me distanciar de ti. Só não permita fugir. Eu não nasci para ser um bom cristão. Eu nasci para ser santo. Eu nasci para ir até o fim contigo. E morrer contigo. Para ressuscitar contigo. Porque eu creio Senhor. Que sem ti nada eu posso. Nada eu sou. Nada eu consigo. Conheça-se a tua graça. E seja em minha vida e em nossa vida o centro. Que possamos ir aonde tu nos mandar. Faz o centro, Senhor. Me proclamar tua vitória. Vai ficando em pé. Vai ficando em pé e vai cantando bem. Isso que serve. É isso que serve. Obrigado.